E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa, demais, 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 demais. Porque hoje o negócio é o seguinte, chegou a caixa ali pra mim, meu irmão, gigante, grande, essa é uma caixa grande. Ih, essa caixa eu já tava esperando fazia muito tempo, muito tempo mesmo. Bota tempo nisso, mano, bota tempo nisso. Só que eu não posso chegar ali e simplesmente abrir ela. Por quê? Porque eu vou precisar de algumas ferramentas pra mim montar o que tem dentro da caixa. Eu acho que cês vão gostar bastante, porque o negócio que tem dentro da caixa é uma coisa que eu tenho em outra versão. Que eu uso já faz bastante tempo, já uso faz muito tempo, sabe? E eu acho que cês vão curtir. Se liga aqui que eu vou mostrar a caixa pra vocês. Ó o tamanho da caixa, filho. É do tamanho do pilar do negócio ali. Mas não é agora que eu vou mostrar pra vocês. Se liga aí que já já a gente vai mostrar isso aqui. Pronto. Bom, galera, aquela ali é a caixa que chegou pra mim. E, mano, tá faltando alguma coisa aqui. Cadê o Jack? Jack? Tá aqui, Jack? Me dá o meu gato. Hoje cê tá turbinado nos 220, hein, mano? Já pegou o gato de bota aqui, ó. Já passou. Solta, seu louco. Meu Deus do céu, cachorro. Tu tá demais, doido. Cê tá demais. Eu vou te morder. O Jack tá aqui com nós, né, Jack? E, Jackzão. É, o Jack não dá nem pra mostrar o gato de botas pra ele que eu trouxe lá dos Estados Unidos. Que ele já pega e sai correndo com o gato. Eu nunca vi isso, mano. Esse cachorro é malandro. Malandro esse cachorrinho. E hoje eu vou conseguir levar ele junto comigo. Por quê? Ele levou a vacina, lembra? Semana passada. Isso, coisa da semana passada. Que a gente vai passando pra vocês nos daily vlogs que eu vou fazendo aqui no canal. Na semana passada eu levei ele pra fazer a vacina. Já tava falando dessa vacina faz tempo. E hoje o Jack pode sair na rua já tranquilamente. Porque eu dei a vacina semana passada e já se passaram sete dias. Isso mesmo, sete dias. Bora dar um rolê, irmão. Hoje cê vai, fi. Jack. Oi, Jack. Meu Deus do céu. Eu vou sem você se eu fiquei com o gato de botas. Fiquei com o gato de botas aí. Tchau, Jack. Calma aí, parça. Ah, não quis ficar lá com o gato de botas? Ele vai ser o melhor amigo? Antes da gente ir, só preciso colocar sua coleira, né, meu amigo? Sua coleirinha. Colocar a coleira dele, né, galera? E lembrando de uma coisa, pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aí, ó, no primeiro link da descrição. Lembrando que lá no site só tem vermelha, mas essa versão dourada aqui tá chegando. Então fica ligado que vai aparecer lá camiseta e moletom 021 dourado. Mano, vai tá muito top. Então vai lá, entra no site, faz o cadastrinho lá que logo vai ter a dourada. Mas se você não tem nem a vermelha e nem a dourada, compra uma vermelha e depois uma dourada. Que logo vai tá lá no site disponível, beleza? Bom, agora vamos pegar o Jack e vamos lá. Bom, parei de um lugarzinho aqui, mano, especial, pra quê? Pra fazer isso, comer batata frita e tomar milkshake. Milkshakezinho de ovo maltine, né, mano? Não, cê é gordo, cara. E ó, quem que veio junto comigo? Jack, relaxa, irmão, tamo junto. Eu trouxe ele, porque agora se eu sair do carro, eu posso levar ele junto comigo, ele pode andar na rua. Antes ele não podia. E aí, o que aconteceu? Cês sabem do jeito que é gordo? É foda, mano. Eu resolvi passar aqui no Mac pra comer uma batata frita e tomar um milkshake. Ou então tomar uma batata frita e comer um milkshake. Mas enfim, vamos comer isso aqui. E depois eu tenho que ir na casa dos meus pais, porque eu vou pegar o jogo de chave do meu pai emprestado, pra me montar o que tem dentro da caixa. Então passei aqui no Mac, tô batendo uma batata frita aqui, ó. Tá muito boa. Não pode, rapaz, cê é louco? Cê vai pegar... Cê vai pegar doença? Doença mortal? Me dá uma batatinha. Ainda bem que cê tá de cinto, hein? Hã? A importância do cinto, galera. E não consegue fugir. É importante o cinto aqui atrás pro cachorro, pra não acontecer de ele pegar e pular pros outros bancos e acabar atrapalhando o motorista. É, deu certo, né? Porque senão o bichinho ia pular aqui na batata frita. Você não pode comer isso aí não, rapaz. Senão você vai ficar doente. Mas bom, vamos comer aqui e daqui a gente cai lá na casa do meu pai pra pegar essa chave e depois começar a montar o que tem dentro da caixa. Vai ser da hora. Cheguei aqui na casa da minha mãe, só que tem um problema, não tem ninguém aqui. Tô sozinho. Invadir a casa, filho. Invadir a casa da minha mãe, cê acredita? É, mano, não é louco. Preciso saber onde que tá aquela caixinha. Não faço ideia, mano, de onde que tá aquela caixinha. Vou ter que procurar aqui, ó. Enquanto isso o Jack tá mordendo tudo ali, mano. O cachorro tá doido, velho. O cachorro hoje tá atacado. Tem umas camisetinhas do canal aqui, hein, galera. Pra quem quiser, ó. Cês já sabem. No primeiro link da descrição, hein, camisetas. 021, use elas agora. Meu Deus, vamos achar aqui. Onde que tá esse negócio? Tá meu antigo PC. Oi, antigo PC, tudo bom? Vamos ver qual que foi o primeiro computador que eu comecei o canal. Só pra gente fazer uma comparação, assim. Um Celeron Def potente. Duas entradas USB ali. Botão do Power. Ali uma entrada de CD, muito louca. E aqui era uma entrada de cartão de memória. Que eu peguei, arranquei e coloquei no PC novo, né? Fazer o quê? Eu uso muito cartão de memória pra passar os vídeos de GoPro pro computador, sabe? E aí não teve como. Ficar sem o computador de cartão não dá, né, mano? Não vai. É. Achei. Isso aqui mesmo. Bora? Bom, cheguei aqui em casa. E o problema agora é uma coisa. Ué. Eco! Eco! Mano, a caixa é grande e tipo, ela é muito pesada. Eu quero ver o que que eu vou fazer pra levar isso aí lá pra cima. Na hora que o cara trouxe, eu devia ter falado eu, mano, deixa lá em cima lá pra nós lá. Mas não, eu falei, ô, mano, deixa eu ir mesmo, deixa eu ir mesmo. Fui ser gente boa. E agora, toma a sua parte. Sai, Jack. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Duas horas depois. Ainda bem que você me ajudou, hein, Jack? Bom, vamos começar a montar esse negócio aqui. Vamos ver se vai dar certo. E eu vou colocando aí. Vocês vão ver aí passo a passo do jeito que vai ser. Bora lá então, porque eu acho que não vai ser tão rápido assim não. Bora lá. 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 Tchau, tchau. Pronto, galera. Finalmente montada nossa cadeira. Aleluia, irmão, mano. Isso aqui deu um trabalho, deu um trabalho. Porque, ó, vou te falar, hein, mano. Você paga caro na cadeira e o negócio nem vem montado. Eu não sei se é porque às vezes não passa em algum lugar e tal, mas, mano, você trabalha, mano. Você é louco, mano. Tinha que ser mais barato. Só pelo fato de ter montado, sabe? Vocês sabem que é gordo, né, mano? Gordo tem preguiça. Então vocês têm que mandar montado o negócio pra nós. É verdade. Vou mostrar pra vocês a minha nova cadeira. Essa aqui, ó. Tá uma bagunça aqui, mano. Acabou que eu nem precisei da caixa de ferramenta. Mas beleza. Aqui, ó. Tem um apoiozinho aqui, ó, a cadeira DXR. Não fui patrocinado, infelizmente. Mas se a DXR quiser patrocinar nós, não é mais bonita. Tamo aí, DXR. Ó, tem um apoio aqui pra costela e tal. Aqui, ó, tem um negocinho aqui que você vai, coloca o braço. Você pode mandar ele tanto pra frente quanto pra trás. Da hora, né? E além de tudo, ó, tem um botãozinho aqui ainda. Você aperta ele, ó, e abaixa e sobe. E tem outro botãozinho aqui também, ó, que abaixa e sobe também. Esse aqui, ó, esse aqui. E esse aqui, essa alavanquinha, é pra cadeira pegar aí. E pra frente. Ficou zero, hein? Bom, aleluia, cadeira montada, galera. Galera, fazia tempo que eu não trocava de cadeira. Olha a cadeira que eu tava. Era essa a cadeira, mano. Que negócio bizarro. Subi aqui, ó. Na hora que eu ia gravar um vídeo no computador, eu ia ficar... É, acho que aqui não vai mais não, hein? Vamos ver. Nossa, só tá um pouco coisado aqui, né? Aqui, ó. Vamos ver. Ó. Não faz barulho. Não faz barulho. Uhul. Agora vai. Agora vai. E bom, galera, deu tudo certo. Vou dar uma organizada aqui nesse quarto. Eu acho que ficou top. Gente, você tá querendo fazer a barba, mano? Se você gostou da cadeira, se você gostou da cadeira, morde minha mão. Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui, então. Se você gostou, já sabe, deixa o like, que é muito importante. Lembrando, pra quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, que todo dia tem vídeo novo. Todo dia. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau, 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 tchau.